A voz de Sinatra Em Beguim de Beguim Um filme encartado De Riz Diz Alá, alá, ô Lança Amodoro no ar E é hoje que eu vou Me acaba Pois é Foi há muito tempo atrás A liberdade era mais Que uma calça desbotada Cadê a revista Rádio Holândia Proezas de Chico E como Esquecer daquele gol Que se fez aos 13 anos de idade Não há saudade Maior Não há saudade 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 Obrigado.